Irmãos, vocês não imaginam a alegria do meu coração em estar aqui pela primeira vez. Eu agradeço a Deus, agradeço a Cris, Nelson, é uma honra para nós. Nelson e Cris são amigos chegados, preciosos, gente que eu e a minha esposa, a minha família, temos aprendido a amar. E vocês, amor à primeira vista já. Mas me sinto muito honrado, sei dos frutos que essa escola tem produzido para a glória de Deus. E louvo ao Senhor por essa oportunidade, não de vir ministrar ou compartilhar alguma coisa, mas receber, já recebi muito, vocês nem imaginam. Desde que os irmãos, Diego, Celinho, se eu não me engano, foram me pegar ali no aeroporto, já vim sendo abençoado por eles no carro. E, ao chegar aqui, os irmãos, depois de uma luta tão grande que tivemos, esse mês eu faço 44 anos. Mas sou um jovem bem ativo, faço exercícios, tive uma carreira esportiva razoável no passado, joguei basquetebol profissionalmente. E parei de jogar e continuei fazendo meus exercícios e cuidando, mas minhas costas dão uma travada nesses dois últimos dias. Estava suportável e quando eu entrei no ônibus, fiquei de pé, desatento, ele deu uma freada e foi forte. Mas mais forte foi a oração que eu recebi e a presença de Deus. E eu creio que o Senhor está realizando a Sua obra e eu tomo posse da cura, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse, vou rejeitando tudo que não tem a ver com a cura completa. Quero tomar posse em nome do Senhor Jesus. Não vou me demorar nessa noite, quero conversar um pouquinho com vocês, coisas que vocês já sabem, com certeza, é sobre Jesus. O tema é centralidade, não é isso? Não tem tema que eu goste mais do que esse. Esta canção que cantamos, ainda não gravamos. Eu me rendo a Ti. Recebi quando estava lendo os evangelhos e acompanhando a vida, os milagres, a postura, as atitudes do Senhor Jesus, a graça do Senhor. E o Senhor gerou essa canção no nosso coração com um profundo amor, um constrangimento tão grande pelo amor e pela graça do Senhor Jesus, que até nos últimos momentos de Sua vida, transbordou esta graça maravilhosa. Nós temos aprendido alguns pontos que nos ajudam a conhecer Jesus. Obviamente, todos os irmãos conhecem. Mas, nesta noite, nós vamos prosseguir em conhecer ao Senhor, a este a quem adoramos, que é o maior amor que nós temos na nossa vida, o único dele é que vem todas as demais expressões da nossa vida, de amor uns aos outros, familiares, aos irmãos, à igreja, ao mundo, mas tudo vem do Senhor como resultado da graça dEle em nós. Quem é Jesus? O que sabemos sobre o Senhor? Qual é o fundamento da nossa fé? Em que nossa fé repousa? O que diz respeito à revelação e ao conhecimento do Filho de Deus? Porque eu estou convicto de que temos que nos ocupar somente com Ele. Os discípulos em Mateus 17, naquela experiência com Moisés e Elias, erguendo os olhos, as Escrituras dizem que eles não viram a ninguém mais, se não, unicamente, Jesus. No contexto, o próprio testemunho do Pai, dizendo, este é o meu Filho amado, escutai-o, a ele ouvi. Então, você percebe que a vontade de Deus é que conheçamos e prossigamos em conhecer Seu Filho, e nos conformarmos cada vez mais com Ele. Primeiro aos Coríntios 1,9, Paulo diz que Deus, em Sua fidelidade, nos chamou para a comunhão de Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu e você fomos chamados para a comunhão de Jesus. Vamos nos ocupar com isso. Vamos nos concentrar nisso. Voltar os nossos olhos para Jesus. Fixarmos os nossos olhos no Senhor Jesus. e, daí, todas as demais coisas vão começar a acontecer. O Evangelho de João, no capítulo 1. Primeiro aspecto da vida de Jesus que eu aprendi. a partir do verso 1, diz, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio, no princípio, na criação. Primeiro aspecto da vida de Jesus que aprendemos, é que Jesus é eterno. Diga comigo, Jesus sempre existiu. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, Jesus sempre existiu. Engana-se quem pensa que Jesus nasceu em Belém, que ali ele teve o início de seus dias. Ele sempre existiu como verbo com o Pai, e por meio dele, absolutamente todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. Ele é antes de todas as coisas. Nele, no Senhor Jesus, tudo subsiste. Ele é eterno. Nós temos um plano de leitura bíblica com nossa igreja, nossa comunidade em São Vicente. Todos os anos a gente tem esse hábito de ler a Bíblia, e agora nos primeiros dias de 2012, estamos no livro de Gênesis. Que delícia você ler capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, quando, pelo poder da sua palavra, Deus trouxe à existência todas as coisas, e a palavra que saía da boca de Deus o verbo, o próprio Jesus, trazendo à existência absolutamente todas as coisas. Haja luz, ouve luz, produza a terra, produzam os animais, produzam os peixes, haja separação, tudo o que Deus comandou. Na verdade, o próprio Jesus entrou em ação para trazer à existência todas as coisas. Ele sempre existiu. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Aleluia! Eterno é Jesus! No verso 14, desse mesmo capítulo, nós encontramos o segundo aspecto. precisamos conhecer bem, são coisas simples que todos vocês já sabem, mas são importantíssimas para a nossa vida, até relembrarmos continuamente. O verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse ser eterno que sempre existiu se tornou um homem como eu e como você. Paulo, em Filipenses 2, diz que ele assumiu a forma de servo tornando-se em semelhança de homens. Jesus, que sempre existiu, tomou a forma humana, se manifestou neste mundo, foi visto em 1 João, João vai narrando, dizendo, o que as nossas mãos apalparam, o que os nossos olhos viram, o que ouvimos os nossos ouvidos com respeito ao verbo da vida. A vida se manifestou, damos testemunho dela, a vida eterna que estava com o Pai e que foi manifesta. Jesus se tornou um homem. Amém, meus irmãos? Sujeito a todas as coisas que nós, como homem, estamos sujeitos, mas isso é maravilhoso. por isso cantamos, não resisto tua graça. Teu amor é tão grande. Que amor? Deus enviou o seu filho por amor. O próprio filho se esvaziou, assumindo a forma de servo, se tornando em semelhança de homens por amor. Não dá para resistir. Não dá para dimensionar tamanha humilhação. Deus se tornando homem, assumindo a forma de servo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Amém. em 1 Pedro capítulo 2 nós encontramos o terceiro aspecto da vida de Jesus. no verso 22 diz, 1 Pedro 2, 22 o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus, o ser eterno que se tornou homem, ele viveu uma vida perfeita e irrepreensível. Jesus não cometeu pecado. Eu gosto dessa passagem porque diz que na sua boca não se achou engano, dolo algum se achou em sua boca. A maior parte dos erros que cometemos nós cometemos com a boca. Porque dentro dela tem um membrozinho pequenininho perigoso chamado língua. Mas Jesus jamais tropeçou em suas palavras, em suas colocações, considerações, não houve engano, não se achou dolo em sua boca. Ele viveu uma vida perfeita. Foi tentado em todas as coisas, como fala o escritor de Hebreus, mas sem pecado. é maravilhoso ou não é, irmãos? Nada, nada, falha alguma, mancha alguma, imperfeição alguma. Ele foi perfeito, viveu uma vida perfeita, uma vida irrepreensível. Aleluia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, vemos outro aspecto da vida de Jesus. Vocês lembram qual foi o primeiro? Sempre existiu eterno. Segundo? Se tornou um homem como nós. Terceiro? Viveu uma vida perfeita, irrepreensível. Atos 10, capítulo 10, verso 38, diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quarto aspecto da vida de Jesus é que ele realizou uma obra tremenda e grandiosa. Todos os lugares que Jesus passava sempre deixavam rastro de vida, de cura, de libertação, de restauração, de salvação, uma obra magnífica, qual nenhum outro fez. Toda a glória e o destaque para a vida, para a obra do Senhor Jesus, para aquilo que ele realizou, ressuscitou mortos, curou enfermos, curou leprosos, curou aleijados, salvou, libertou cativos, Jesus realizou uma obra maravilhosa. Ato Mateus 9, verso 35, se não me engano, diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de enfermidades e moléstias entre o povo. Uma obra maravilhosa Jesus realizou. Amém, queridos? Você crê nisso? Romanos, capítulo 5, outro aspecto da vida do Senhor Jesus. Vamos revisar? Primeiro ponto, qual é? Segundo? Terceiro? capítulo 5 de Romanos. O verso 8 diz, mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O quinto aspecto da vida de Jesus é que ele morreu. pelos nossos pecados. É Isaías 53, né? Que o Senhor fala através do profeta quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Aí ele vai dizendo, era rejeitado, humilhado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus, na verdade, entregou a sua vida. No evangelho de João, no capítulo 10, ele disse, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la, reavê-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Quero dizer para vocês que isso traz um consolo muito grande no meu coração e ao mesmo tempo gera um santo constrangimento e um alívio muito grande saber que o meu Senhor morreu pelos meus pecados. derramou o seu sangue, entregou sua vida por minhas culpas, minhas pisadas, minhas falhas. Aleluia! Que bom que ele morreu por mim, morreu por você. Por isso eu não resisto a tua graça. Teu amor é tão grande eu me rendo Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Teu amor é tão grande Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Eu me rendo Não resisto Tua graça Eu me rendo a ti É muito impactante lermos os evangelhos e vermos quando Jesus vai para o jardim com seus discípulos e daqui um pouco chega aquela turba com Judas e aí ele voluntariamente se entrega e começa a percorrer um caminho de muito sofrimento de humilhação e o mais impressionante é que é espontaneamente um dos evangelhos narra que quando eles chegaram e perguntaram quem é e Jesus disse sou eu eles caíram recuaram e caíram por terra tamanha autoridade e o poder do Senhor Jesus por isso o Senhor nos fala através do profeta ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosquiadores não abriu a sua boca ele morreu pelos nossos pecados deixei o carro com a minha esposa a gente só tem um carro e quando eu tenho que sair o carro não é meu é dela e dos filhos eu tenho três filhos peguei um ônibus de São Vicente até o terminal de São Paulo e um táxi do terminal para o aeroporto e desci do ônibus travado com as costas na verdade travadas e quando cheguei no táxi era um um Corsa sedã imagine para entrar no táxi mas entendei de um jeito do outro não dava por graça de Deus entrei e aquela dor no táxi e um senhorzinho do lado motorista do táxi e eu morrendo de dor e já chegando no aeroporto e eu tenho o costume de quando eu faço essa logística eu falo do Senhor Jesus para os motoristas falei tem que falar para ele mesmo em dor aí eu falei o senhor sabia que Jesus morreu pelos nossos pecados foi cima disso que eu falei com ele ele é mesmo é verdade isso aí Jesus morreu pelos meus pecados pelos teus pecados e pelos pecados de toda a humanidade ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro não é somente pelos nossos não João primeiro João fala sobre isso é que as pessoas rejeitam essa graça e por isso que nós não resistimos e não rejeitamos esta graça o mundo precisa saber que Jesus já pagou o preço aí eu falei completei com ele falei Deus havia enviado por amor seu filho para que todo aquele que cresce em Jesus e fosse batizado pudesse ser salvo impressionante que ele disse que a família já era convertida e que semana passada ele tinha ido na igreja falei pois é o senhor está querendo alcançar seu coração por isso eu entrei aqui no seu táxi é delicioso lembrar que Jesus morreu pelos nossos pecados e poder comunicar isso a outras pessoas quando se sentem aliviados por isso digo amém aleluia ele morreu pelos nossos pecados louvado seja Deus diga isso para o seu irmão meu irmão se alegra ele morreu pelos teus pecados aleluia aleluia glória a Deus aleluia eu não estou conseguindo sair desse ponto eu fico às vezes tentando imaginar qual vai ser a minha reação quando me encontrar com o senhor diz que ele se encontrou com os discípulos e mostrou os sinais nas mãos acho que eu não vou aguentar Deus tem falado muito comigo sobre isso a vida cristã ela é uma inspiração da vida e da obra de Jesus nós somos inspirados no que Jesus fez na vida do senhor na realidade de Cristo na verdade de Cristo isso é que nos impulsiona isso é que nos faz avançar permanecer firmes não é por nós mesmos é pela graça dele nos constrange demais essas coisas e nos nos faz nos apegar ao senhor nos aproxima do senhor igual aquela música antiga que dizia este amor tão grande eleva-me amarra-me a ti o amor do senhor nos amarra a ele ficamos como que presos a ele atraídos por ele por causa do seu amor vamos avançar senão ele não sai daqui desse atos 2 é que pra mim tem muito sentido significado Jesus ter morrido pelos meus pecados que eu sei quem eu era quem sabe quem era aqui e o que fazia foi bom ele ter morrido ou não aleluia atos dos apóstolos capítulo 2 verso 24 o outro aspecto da vida de Jesus e da obra de Jesus diz ao qual porém Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte porquanto não era possível fosse ele retido por ela meu irmão minha irmã ele verdadeiramente morreu pelos nossos pecados foi sepultado mas ao terceiro dia Jesus ressurgiu dentre os mortos Jesus ressuscitou dentre os mortos ele está vivo aleluia Jesus está vivo está vivo pode aplaudir fortemente ao senhor foi visto por muitos visto pelos seus discípulos visto pelas mulheres pelas irmãs que seguiam ao senhor ressurreto dentre os mortos já pararam para pensar nisso os discípulos reunidos em um determinado lugar João 20 21 acho que fala sobre isso com as portas trancadas Jesus entra aparece para os seus discípulos em uma dessas aparições Tomé não estava depois duvidou quando estava junto Jesus apareceu novamente e disse olha põe o teu dedo aqui sou eu Jesus está vivo as escrituras afirmam que ele é a primícia dos que dormem estava comunicando aos irmãos uns dias desses atrás que o diferencial na vida dos discípulos de Jesus duas coisas importantes que turbinaram a vida dos discípulos primeiro a ressurreição verem Jesus vivo depois o enchimento do Espírito Santo quando nós temos essa clareza esta revelação de que Jesus está vivo de que foi impossível que a morte pudesse reter ao senhor Deus ressuscitou o seu filho rompeu os grilhões da morte isso significa que a morte não tem domínio nem sobre ele e também não tem mais sobre você também sobre nós porque quem crê em Jesus e quem está em Jesus já passou da morte para a vida amém você pode dizer para o seu irmão você é bem aventurado você é mais do que feliz e diga para o seu irmão você pode morrer em paz que papo estranho né pois é mas esses papos são são só para quem conhece o senhor Paulo dizia que viver era Cristo e morrer era lucro não faz diferença na vinda do senhor Jesus se estivermos vivos seremos transformados se estivermos mortos seremos ressuscitados e ainda quem estiver morto vem primeiro pergunta para o seu irmão o que você quer brincadeira vou voltar para cá o importante é que ele ressuscitou ao qual Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte por quanto era impossível fosse ele retido por ela Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo aleluia amém meus irmãos Jesus está vivo aí mesmo em atos dos apóstolos no capítulo no capítulo 2 mesmo o verso 36 diz o seguinte esteja absolutamente certa pois toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes Deus o fez o que? Senhor e Cristo outro aspecto da vida de Jesus ele foi exaltado filipenses 2 a partir do verso 9 diz pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai aleluia Jesus foi exaltado Jesus está sentado à direita de Deus num lugar de honra numa posição de honra Deus só Deus poderia exaltar Jesus como Jesus merece sobremaneira soberanamente acima de todo nome que se nomeia não só no presente século mas no vindouro todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés do Senhor Jesus ele foi exaltado amém meus irmãos alguns alguns anos atrás o Senhor nos inspirou naquela canção levantai ó portas as vossas cabeças levantai vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória quem é este rei da glória o Senhor forte e poderoso o Senhor poderoso na guerra Davi profetizou sobre isso acho que é Salmo 24 levantai ó portas as vossas cabeças levantai ó entradas eternas e entrará o rei quem é este rei da glória hoje nós sabemos quem é seu nome é Jesus aleluia os portais da glória se abriram para receber eu fico viajando irmãos tentando imaginar como aconteceu isso todos os anjos reunidos porque nós estamos falando sobre os passos os pontos da vida e obra de Jesus eterno que se fez carne e veio uma vida perfeita uma obra tremenda ele realizou morreu pelos nossos pecados ressuscitou e agora foi exaltado ele morreu ressuscitou porque você lê em atos dos apóstolos no capítulo 1 que ele dá as últimas instruções para os seus discípulos e diz que ele começou a se elevar não é isso? a vista dos discípulos ressurreto dentre os mortos e ele agora dá as instruções e começa a subir tanto que os anjos que se colocam do lado dos discípulos questionam e dizem o que vocês estão olhando para cima? esse Jesus que entre vós foi assunto ou recebido no céu ele subiu agora como Jesus chegou eu fico imaginando a festa eu fico imaginando a adoração porque não foi qualquer um chegando um fracassado chegando o rei da glória chegando aleluia aleluia com glória majestade adentrando aos céus e o pai dizendo filho assenta-te a minha direita o escritor de hebreus questiona e diz a quem qual dos anjos Deus falou isso? não o filho é quem ouviu isso Jesus o Senhor assenta-te a minha direita até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés por estrado de teus pés ele foi exaltado meu irmão minha irmã presta atenção você não serve e não segue a qualquer pessoa eu fico imaginando nós precisamos muito de revelação nosso estilo de vida determina a revelação que nós temos nós andamos segundo aquilo que nós enxergamos se você enxerga que Jesus foi exaltado que de fato ele é Senhor e Cristo como os apóstolos afirmaram aqui saiba toda a casa de Israel esse Jesus que vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo se nós tivermos de fato esta revelação esta visão de que Jesus reina de que Jesus está acima de tudo e de todos Mateus 28 toda autoridade me foi dada nos céus e na terra todo poder foi dado a Jesus nos céus e na terra ele é o Senhor quando a gente tem essa revelação aí a gente anda de cabeça erguida reinando em vida por meio de Jesus amém ou não meus irmãos você reina em vida Jesus reina você reina também Efésios 1 acho que é o verso 23 diz que para que Jesus seja o cabeça sobre todas as coisas Deus o deu à igreja Deus quer que Jesus seja o cabeça sobre todas as coisas e por isso ele deu Jesus à igreja nós somos o seu corpo a plenitude do Senhor Jesus nós precisamos ter essa clareza de que ele reina essa dor nas costas irmãos eu quase desmaiei mesmo no ônibus ele deu a freada eu estava de pé não devia ter levantado aí quando deu a freada eu fiz aquele movimento brusco depois eu fiquei pensando falei poxa Senhor e o Espírito Santo falando lá dentro é isso eu reino tá tranquilo tá doendo mas eu continuo reinando tranquilo a gente não vive conforme as circunstâncias vive ou não vive devemos viver segundo a verdade e a verdade é que ele reina aleluia amém ou não ele não ele não perdeu o controle porque eu machuquei minhas costas ele continua reinando aleluia eu creio nisso amém meus irmãos você entende aí nós começamos a alcançar um patamar superior e diferente de vida porque nosso Deus reino ele foi exaltado exaltado acima de tudo e acima de todos e o último ponto eu citei capítulo 1 atos o que que resta atos dos apóstolos capítulo 1 verso 9 diz ditas estas coisas foi Jesus elevado às alturas a vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos e estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram varões galileus por que estáis olhando para as alturas esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu completa a igreja assim virá o último ponto é esse ele voltará aleluia amém ou não quem está esperando a vida do Senhor Jesus diga amém vamos recordar sempre existiu como verbo com Deus criando todas as coisas o verbo se tornou carne Jesus se tornou o homem e como homem viveu uma vida perfeita irrepreensível e realizou uma obra tremenda gloriosa grandiosa obra do Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados ressuscitou foi exaltado não precisamos de mais nada só nos ocupar com essas coisas os primeiros já se cumpriram tudo se cumpriu só está faltando a vinda o Senhor mesmo em Apocalipse 22 diz o injusto continue na prática da injustiça o imundo continue ainda sendo imundo o santo continue a santificar-se e o justo e o justo continue na prática da justiça eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para retribuir a cada um segundo as suas obras liga tem recompensa chegando aleluia aleluia tem recompensa ele está chegando ele vai voltar Mateus 24 diz que ninguém sabe o dia e nem a hora não fica preocupado o mundo volta e meia tropeça né nas suas considerações né tentando as previsões né tentando prever a vinda o fim do mundo eles falam do fim do mundo nós estamos esperando o arrebatamento da igreja estamos esperando a vinda do Senhor Jesus aquilo que Paulo fala acho que é os textos de que a trombeta vai soar né os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos seremos transformados e subiremos para o encontro do Senhor aonde? aonde? nas nuvens está preparado para isso? eu estava nas nuvens hoje vindo para cá mas só que dentro do avião não vamos precisar de avião vai ser não abrir e fechar de muito rápido vou encontrar com meu pai porque as escrituras afirmam que o Senhor Jesus trará em sua companhia os que dormiram aleluia aleluia meu pai dormiu em 2005 nos encontraremos vamos nos encontrar nas nuvens irmãos João diz que todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo um dos aspectos importantes da igreja é noiva e nós estamos nos preparando para as bodas para o encontro com o Senhor Jesus não tem nada mais importante do que isso por isso que o santo deve continuar a santificar-se o justo deve continuar na prática da justiça esse é o meu Jesus o teu Jesus que vida linda que história de amor que esperança nós temos é para ficarmos ocupados com ele o resto de nossas vidas com os nossos olhos voltados para o Senhor Jesus atentos e preparados seu dia se aproxima amém meus irmãos